Obrigada Carol. Os tratamentos de calvície têm evoluído muito rápido. Para quem usa medicamentos, um novo estudo descobriu qual fórmula é mais eficaz para prevenir a tão temida queda de cabelo. Perder cabelo sempre foi um drama na vida do Rogers. Ele já usou medicamentos por conta própria por quase três anos. No final do ano passado, resolveu marcar uma consulta com um dermatologista, quando percebeu que os fios estavam cada vez mais fracos. Não tenho muita expectativa que vá crescer cabelo, mas pelo menos manter o que eu já tenho. A tendência desse medicamento é que ele engrosse um pouco mais os fios, então não fica com uma aparência tão rala. Um novo estudo canadense resolveu comparar a real eficácia de três remédios mais usados por quem tem queda de cabelo. Minoxidil, finasterida e dutasterida, que é a fórmula mais recente disponível no mercado. Enquanto o minoxidil ajudou a engrossar os fios, dando uma aparência melhor para quem sofre de alopécia, a finasterida e a dutasterida impediram uma queda acentuada. A diferença é que a nova droga tem um efeito mais rápido, num prazo menor de tempo. A pesquisa comparou 23 estudos sobre a eficácia dos medicamentos para calvície. A dutasterida apresentou resultados melhores, principalmente na fase inicial do tratamento. No entanto, médicos alertam que quando o assunto é queda de cabelo, por enquanto a ciência não consegue fazer milagres. Mas é importante ficar atento. Essas fórmulas também são usadas no tratamento do câncer de próstata. Por isso, acompanhamento médico é essencial. A maioria dos efeitos colaterais delas são relacionados justamente à próstata. E elas podem maquiar, por exemplo, um câncer de próstata no longo prazo, fazendo com que um câncer de próstata seja diagnosticado.